Que miserável homem, que sou o que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento a esperança nasci e vivo presente, independentemente do que passou. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou, pra trás eu vejo o homem que fui. E a salva se encontrei, mendigo eu sou, que tudo mudou. Eu abro as velas da minha passão, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. O porto onde te encontrarei.